Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o procedimento de calibração da embreagem desse Volvo FH460, ele é um 2013, conhecido aí como o FH clássico, sistema de ar ali completo, circuito de ar. Nós vamos aqui através do equipamento mostrar para vocês aqui como fazer a calibração dessa caixa, vamos chegar aqui no Volvo FH460. Essa configuração aqui é do FH clássico e do FH4, tem mais opções aí para o FH4. A gente vai entrar aqui em transmissão, tem a opção ali, o iShift 2 FH4 de 2015 em diante e o iShift 1 versão 1 de 2012 a 2015. Então a gente vai escolher esse de baixo aqui para a gente fazer os procedimentos aí de calibração dessa caixa. Tem três procedimentos e as condições iniciais para a gente checar aqui, ajustes. A gente vai aí nessas condições aí, o sistema de ar tem que estar completo, circuito de ar. E a primeira opção aí é desgaste da embreagem, o primeiro procedimento para a gente realizar, segundo, transmissão, terceiro, calibração da embreagem. Vamos no primeiro aí que é o desgaste da embreagem, só confirmar. Então ele já vai dar aí para a gente aí a posição da embreagem, pergunta se é nova ou usada. Usada, confirmar, posição da embreagem 25.0 milímetro. Então a gente vai confirmar, desgaste da embreagem. E aí a gente confirma, operação finalizada. Vamos agora na transmissão. A transmissão tem aí essas funções, mostra quais os componentes aí que serão, que serão, que serão acionados, ó. A gente vai confirmar. O acionamento na caixa dá para anotar aqui, dá para escutar. Seletor no neutro. Então, finalizando esse segundo ponto, nós vamos confirmar aqui. Agora a gente passa para a calibração da embreagem, as condições aí é o veículo ligado, o veículo parado, o motor funcionando. A gente vai confirmar aqui, pede para funcionar o motor. Vamos funcionar e confirmar. Confirmar a operação, ó. Executando. Operação finalizada. Então, esse vídeo aí é de como você fazer a calibração da embreagem desse Volvo FH 460 2013. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Esse vídeo vai ficar aí na playlist Volvo FH Clássico. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.